E a Receita Federal abre na segunda-feira consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Vamos então conversar com Luciana Collares de Holanda, que tem outros detalhes pra gente. Oi Luciana, esse é um assunto que interessa a muitos brasileiros, né? Inclusive você, né? Bom dia. Olá Carla, interessa e é muito, viu? Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Cerca de 2 milhões 550 mil contribuintes que declararam imposto de renda este ano vão receber dinheiro do fisco. Na próxima segunda-feira será possível consultar se o seu nome está na lista desse primeiro lote de restituição. A consulta abre às 9 horas da manhã e também vai estar disponível no site da Receita na internet e também pelo Receita Fone no 146. A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones. Ao todo, esse ano serão desembolsados 4 bilhões 990 milhões de reais. A Receita vai pagar contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018 e que estavam na malha fina. O dinheiro será acreditado desse primeiro lote de restituição no dia 17 de julho. As restituições terão correção com base na taxa Selic, que será de 1,54% para esse lote de 2019 e de até 109% para o lote de 2008. O depósito será feito nas contas informadas na declaração. Carla. Obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana.